Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? E estamos aqui para mais uma atualização semanal maravilhosa, né? E hoje a gente tem aí, né? Proif, duplo ímpeto, Tote, Stoicov, né? E beleza aí, mais um unboxing aí com jogadores aí, duplo ímpeto, né? A gente tem uns jogadores aqui também especiais e essas cartas horrorosas, né? Olha aí, que beleza! Olha isso! Vamos dar uma olhada aqui no Tote? Vamos ver aqui, Tote aí com 25 anos de idade, ele faz ali a parte do ataque, SA e faz mate também, né? Olha aí os números do homem, opa, até o nível 33. Mais um Tote aí, armador criativo, né? Ele vem aí com ímpeto técnica, habilidades do jogador, chute com peito do pé, precisão e distância, Toque de calcanhar, chute de primeira, finalizador nato, esse Tote aqui, hein, galera? Mesma habilidade aí do Eto'o, né? E de outros aí jogadores também, né? Passe de primeira, passe profundidade, passe na medida, curva para fora e liderança. Esse é o Tote, hein, galera? O outro ímpeto lá, a gente escolhe qual vai colocar no homem, né? Agora aqui vamos dar uma olhada no Stoicov, olha o homem aí, 28 anos de idade, faz a parte ali de ataque, SA, PTD e PTE. Forma física estável, o homem upa aí até o nível 35, cara, que isso, mano? Ele tem um ímpeto aí, agilidade. E habilidades do jogador, ele tem aí, cabeçada, efeito de longe, folha seca, chute ascendente, precisão e distância, finalização acrobática, chute de primeira, curva para fora, superioridade aérea e espírito guerreiro. Então, esse aí é o Stoicovick. Que isso? Agora ele, o Brabo, Troif, atacante pivô, né? Upa aí até o nível 31, 26 anos de idade, forma física estável. Ele faz ali a parte do ataque, né? CA, SA, mate, PTD e PTE. Ele vem aí com um ímpeto fantasista, né? E habilidades do jogador, ele tem elástico, 360, puxada de letra, efeito de longe, toque de calcanhar, passe de primeira, passe em profundidade, curva para fora, finalizador nato aí também e liderança, galera. Então, são os três aí da nova box. Como eu falei, tem alguns jogadores especiais aqui que eu creio que ninguém vai querer, né? Bacaioco. Duvido muito. Galera que é mais só os ímpeto aí, duplo ímpeto agora. Vamos ver esse maluco aí. Jogadores especiais aqui, tá bem fraco, viu, mano? Tá bem fraco. Jogadores especiais que tá fraco ou a galera que só quer os duplo ímpeto agora? Então, essa é a box aí, né? Dos duplo ímpeto. Essa box aqui já estava, né? Que é a box aí do Showtime, Rodri, Vinícius Júnior e o Bellig aí também, duplo ímpeto. A gente nem rodou aqui. Eu acho que eu rodei 100 moedas só, né? 100 que eu tinha. Aqui é do Play of the Week também. A gente nem rodou. Tá tudo aí. 11 de 11, né? Pelo menos jogadores aqui estão todos avaliação boa. Alguém aí rodou nessa box, cara? Temos aqui também outra box aí dos Play of the Week, né? A box aí que já está acabando. Falta dois dias aí. Lewandowski aí com ímpeto. Interessante. Mas é um jogador que, pra mim, eu não consigo jogar com ele, né? O que mais, cara? Só vez de novidade. A gente tem um giro aqui. Eu já tirei o Drogba, tá, galera? A gente tem mais um giro aqui. Eu já tirei ele. Paname meio que, sei lá, acho que dá uma pecada nisso aqui, né? Deixa eu fazer um giro aqui. Já tirei. O trem lá não zera, tá? É, não veio ninguém. Eu acho o Drogba bem pesado, cara. Não é muito o meu estilo de jogo, né? Jogador bem pesado e eu gosto de jogador mais leve. Mas, enfim, cara. Vamos dar uma olhada ali o que veio ali na loja. O que veio nas copinhas. Se é que veio alguma coisa. A loja aqui é alguma coisa, cara? Acho difícil, né? Jogadores aí só o Vinícius. Uniformes não tem nada. E programas de treino aqui também. A mesma coisa. Agora que eu fui e vei lá que eu tô com 34 mil futebol points, cara. Acabei de perder. Eu acho que mais de 10 mil. Mais de 10 mil futebol points. Deve ter vencido. Mas também não tem aonde gastar. Enfim, né? Eu vou fazer o quê? Então, olhada aqui nas copas. A gente tem uma copinha aqui. O desafio é evento ilimitado, né? A gente pode jogar aí com o nosso time. Força máxima, né? É, vença uma partida, vença uma partida, vença uma partida. Ganha 50 moedas. É a mesma coisa de sempre, né? As mesmas repetições. É, aqui é o evento de turnê. Eu ainda não joguei, né? Depois tem que jogar pra gente poder jogar o round 2, né? Aqui é contra a máquina, tá? Então, a gente tem essas copinhas aí contra a máquina. Ganhar programa de treino aí. Depois a gente joga aqui, né? Pra poder conseguir aí participar do round 2 quando liberar, né? Só não posso esquecer. Vai, galera. As novidades aqui tá pouca, hein, mano? Poucas novidades aqui, hein? Tem muita coisa nisso aqui não, cara. Vou pegar aqui meu evento de login 10.000 GP, que também não sei pra quê. Mas, enfim, passa pra cá. E essas são as novidades incríveis aí, galera. Gostou? Box dos jogadores aí. Cruyff, Tote e Stoicov. Vai rodar, vai tirar, vai gastar moeda. Você está precisando desse jogador aí. Está precisando de reforço pro seu time. Eu, pra falar a verdade pra vocês, galera, eu tenho Stoicov. Eu tenho Tote e eu tenho Cruyff. Eu tenho os três. Eu tenho esses três jogadores aqui. Dos três. Eu tenho o último Tote que saiu, né? No caso, esse aqui é o último, né? O penúltimo Tote que saiu. Até que ele é bom, cara. Até que ele é bom. Ele entra muito bem no meu time. Cruyff também é muito bom. Agora, vem com duplo ímpeto, né? Quando eu vou lançar todos com duplo ímpeto aí, né? Pra gente poder gastar dinheiro de novo, né? Mas, se você não tem esses jogadores, cara, O Cruyff é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Você não tem. Agora, pra quem já tem, cara, não sei se compensa ficar, né? Sabe como é que é, né, velho? Mas vai lançar até gandula agora duplo ímpeto, né? Mas é isso, rapaziada. Essas são as novidades aí. Essa é a atualização aí de domingo, que é na segunda. Cuidado com o cartão de crédito pra vocês não estourar o limite Pra poder tirar o Stoicoff, que eu sei que vocês querem o Stoicoff. Beleza, galera? Cuidado. Tamo junto. É nóis. E até a próxima atualização semanal. Fui. Abraço. É nóis. Valeu. Tchau.